A homenagem aconteceu na loja maçônica Estrela Rioverdense, por iniciativa do empresário maçom Evaristo Lira Barauna, que em um momento, sozinho, vendo TV num hotel em São Paulo, ouviu músicas de autoria de Newton Lamas, e segundo ele, achou que seria importante manifestar o reconhecimento artístico do cantor e compositor que leva o nome da cidade por onde vai. Em uma rede social, ele ressaltou o desejo em conhecer o artista pessoalmente, o que só ocorreu na última sexta-feira, quando da homenagem. O senhor não o conhecia pessoalmente? Pessoalmente não, só de vista. Sei das grandes prefeitorias que o Newton tem na nossa comunidade, como um grande político, como um grande homem que presta relevante serviço à comunidade, e como um poeta, um cantor, um grande artista, um artista a nível internacional. Ô Newton, você que é sucesso no Brasil inteiro, a simpatia, a elegância, a beleza, continua sempre a mesma. A paixão também? Paixão é mais, né Fabélia? A gente vai ficando mais velho, ficando mais apaixonado. E escuta aí, como que é receber essa homenagem, ver uma pessoa com a credibilidade do seu Evaristo e ter essa admiração por você? Fabélia, eu tô muito emocionado, né? Eu tô, às vezes, não vou falar muito, porque eu tô muito emocionado, porque as pessoas sempre fazem uma homenagem pro artista, ou pra um homem que tem um pouco de nome, depois que morre, né? E eu fui, trouxe a mesma homenagem do Evaristo, dos colegas dele, do pessoal, amigo dele. Pra mim é muita alegria, muito prazer. Eu já tive homenagem em alguns estados do Nordeste, do Mato Grosso, mas eu nunca tive uma homenagem em Goiás. E agora, pra mim, é a maior alegria do meu, eu tô recebendo uma homenagem aqui na minha cidade, em Rio Verde. O empresário da Estirpe, doutor Evaristo, querer conhecer Newton Lamas. É até brincadeira, né? É, é uma coisa imensa. Eu podia estar ouvindo tanto cantor e... Um jazz, um blues... É, vai ouvir um brega, né? Mas a gente fica muito feliz, porque a loja maçônica Estrela Rio Verde, através do nosso venerável e todos os irmãos, sentiram muito envaidecido e me autorizaram a convidar o Newton. E esse show que o Newton tá dando é gratuito pra nós. Então, a loja maçônica Estrela Rio Verde está homenageando hoje. Tem gente fazer uma palhinha aqui? Você com o doutor Evaristo cantando entre tapas e beijos aqui um pouquinho, assim, no gogó seco? Eu tô ruim pra cantar, mas não é canta, né, Evaristo? Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura, aí chega. E o tapas e beijos, Evaristo, tem uma história muito linda, né? Como terminou, o Leandro Leonardo já era meu amigo, havia gravado. Mas o tapas e beijos restou muita coisa. O Leandro e o Leonardo ficaram com o dinheiro, ela ficou com os beijos e eu consegui ficar com os tapas. Além da homenagem ao cantor, Evaristo Barauna também foi reconhecido pelos irmãos maçons. Newton Lamas cantou na loja maçônica em um jantar beneficente e doou o seu cachê para a instituição que atua em trabalhos sociais na cidade de Rio Verde. Música 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 Música